O momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro Esperança Sempre, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Lúcia Almeida, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Servir, redimir e vencer Jesus afirmou, na simplicidade de suas palavras, que não só de pão viveria o homem, mas de tudo aquilo que viesse de Deus. Jesus era o próprio alimento para as almas entorpecidas, pela dor, pela revolta, esmagadas na própria terra pelo poder dominador. Esse poder que não foi capaz de calar a voz que se ergueu, iluminando toda a humanidade há mais de dois mil anos. O Evangelho de Jesus ainda nos alimenta a alma, porque podemos ter pão em nossa mesa, mas esse tipo de pão não é paz para os nossos corações. Podemos ter calma, mas existem instantes em que a raiva nos domina e torna-nos cegos para o que é bom. Por isso precisamos da voz, mansa de Jesus, para nos calar os sintomas de revolta. Em todos os instantes, mesmo aqueles que negam Jesus, conhecem o seu poder, sabem que ele existe, sabem que Jesus existirá sempre no coração daqueles que possuem os olhos para ver, além da vida, desta experiência que é única, que é um presente, cuja bagagem é pesada e vem de vidas passadas, mas é no presente que podemos construir um futuro diferente, porque ao escolhermos Jesus, estaremos optando pela luz, porque o nosso Mestre disse Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E para escolher Jesus, é necessário escolher o seu Evangelho, que é a nossa direção segura, o Evangelho que o grande Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, levou para terras longínquas, para outros povos, e que se tornou um patrimônio imenso da humanidade. O Evangelho é fonte de vida e esperança, onde os poderosos, os reis, os imperadores, os mendigos, os sofredores e os simples de coração se alimentam, adquirem forças para se reerguerem. A força que acalenta, que faz a nossa dor adormecer, que nos mostra o caminho, que representa o caminho seguro, porque a verdadeira vida está no sentido que damos ao nosso viver. Por isso, fora da caridade, jamais encontraremos um roteiro seguro para as nossas almas. Não importa o rótulo que possuem aqueles que chegam no plano espiritual. O que importa é chegar com as mãos repletas de boas ações, é ter amado Jesus e seguido os seus exemplos. Na terra, precisamos pertencer a um país. Sermos patriotas, custe o que custar, mas no campo do Espírito, somos todos irmãos e filhos de Deus. Por isso, que possa pairar sobre vocês a luz infinita que une as almas afins de um só elo de amor. Que vocês possam buscar os objetivos superiores para viver no bem e poderem resgatar seus débitos, porque a terra não é um berço de felicidades e de alegrias. Mas podemos ter alegria e felicidade se sentirmos que somos capazes de nos renovarmos e, junto com Jesus, ajudarmos aqueles que sofrem mais do que nós. Porque o nosso principal objetivo na terra é servirmos, redimirmos-nos e vencermos. Amém.